Gente, vamos começar o capítulo 9! O som ecoa através das quedas. O que? Primeiro você me empolgou, depois me chamou nomes? Como você pode? Eu... me desculpe. Ela é tão bonita, mas não é o mesmo. Sim, eu sei exatamente o que você quer dizer. Então, a verdadeira ainda não está voltando? Não. Musée está procurando ela, mas... eu entendo. Ei, como é que o Sr. Rodeau está usando aquelas linhas 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 linhas? Ele está escondendo algum tipo de pedaula. O Julio stompeu ele bastante bem antes de fazer o escape. Eu quero ver! É linhas 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 linhas. Vamos lá. O seu desejo é meu comandante, senhor. O querido, o Julio foi o último encontrado aqui no Sia-Haven. Descubra-se e ele fora. Ok, então. Vamos lá para o lado linhas 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 linhas. Bem, nesse caso, eu acho que vamos procurar o Mel. Justo como o tempo. E nós vamos procurar o Sia-Routes. Tem mais espaço para um outro. Por que? Eu estou interessado no trabalho que os agentes fazem. Curioso matou o cat e o King. Eu vou arriscar. Eu quero que o Julio tomasse vivo, entende? Eu preciso voltar à sua hospitalidade. Eu tenho uma boa notícia. É hora de volta de volta. Vai lá, kid. É engraçado como você tem que gastar tempo. Essa é a cidade onde eu vivi quando eu era criança. Bom, vamos para a Ramil. Eu recomendo você pagar pouco para ela, gente. Pouco. Eu paguei logo tudo para ela não ficar me perturbando. Já que esse é o momento que não é papagal brilhatoriamente. É o momento livre. É o Muzi! Muzi... 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 Eu quero manter minha atenção sobre essa pessoa. Se ela é como a minha Mila, ela é irreversa. Eu não preciso de um bebê-sitado. Um outro estranho vai se juntar na crew, Rolo! Ei, se ela é uma amiga de sua, então um de vocês precisa pagar a... Vamos para a dimensão.